Paz do Senhor, povo de Deus, profeta Wesley, estamos aqui, continuamos aqui na Vigília Avivaleste e dá só uma olhada em quem está ao meu lado, o príncipe dos pregadores, pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido, prazer invisível me encontrar nesta Vigília marcante, indescritível, tradicional. São dez anos de festividade do povo de Deus nesta região. Então, parabenizo o pastor Eduardo, a equipe, e esta obra que, obviamente, ela custa um preço muito alto, né? Oração, jejum, sacrifício, mas vale a pena, os resultados são benéficos, são producentos, são significativos. Eu estou muito feliz e muito agradecido a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nesta noite, louvando a Deus com o povo do Senhor. Graças a Deus. A honra toda minha, me sinto também muito honrado de estar aqui com o pastor. E eu queria que o ano já se acabou, né, pastor? Acabou o ano agora. E como nós estamos aqui no final do ano, eu queria que o pastor deixasse aí uma mensagem para os admiradores do seu ministério. Quero deixar uma mensagem fraterna para todos os nossos irmãos, a Igreja do Senhor, nesta região e na Grande São Paulo. Aos pastores, colegas, amigos, suas respectivas famílias. Nossa gratidão a Deus pelo ministério de todos os senhores. E permita a Deus que o ano de 2013 seja de abundante graça, riquezas espirituais, pujentes e indescritíveis. Que Deus possa abençoar na sua redundância espiritual toda a Igreja do Senhor Jesus nesta região. Que sejam prósperos, que sejam abençoados e que a glória desta última casa seja maior do que a da primeira. Que o ano novo de 2013 seja marcado por prosperidade, saúde, paz, alegria, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo, salvação de vidas. E que o nome do Senhor seja a senha maior desta grande região paulistana. Deus a todos abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de vos falar. E desta feita estamos indo agora rumo a João Pessoa, capital do estado da Paraíba, onde nós moramos. E deixamos para todos o nosso afetuoso abraço em meu nome e em nome de minha esposa. Deus a todos abençoe. Feliz Natal. Amém, amém. É isso aí, gente. Nós estamos aqui na Aviva Leste. Estou aqui com o pastor Napoleão Falcão. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o profeta Wesley. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.